Jesus Cristo Cristo é meu Senhor Em Seu nome Nada me faltará Eu não fujo minha paz Alegria, felicidade e luz Quentos reis farão o que me conduz Nas estradas da minha vida Jesus Cristo, meu Senhor Que me guarda sempre na unha Os pesos vivem em mim Vão da vida é o princípio e o fim O Cordeiro redentou Que por nós Seu sangue derramou O Cordeiro redentou